Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática, a segunda série do Ensino Médio. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo daquela circunferência trigonométrica. Vai entender a origem, sabe de quê? Que eu acho que é bem, bem do conhecimento de vocês, daquela tabela de arcos notáveis. Até porque eu acho que esse ano nós já trabalhamos as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Lembra lá? Seno, cosseno e tangente daqueles três arcos notáveis, 30, 45, 60, que aprendemos até aquela música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra lá? Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Eita, cara, que canta ruim. Lembrou daquela fórmula lá? Mas, professor, tipo assim, eu aprendi a tabela, o senhor disse que nós tínhamos que aprender aquela tabela para estar resolvendo questões do triângulo retângulo. Mas, professor, diga uma coisa para mim. Por que que o seno de 30 é 1,5? Por que que o cosseno, professor, de 45 é raiz de 2 sobre 2? Vocês sabem dizer? Vocês sabem dizer para mim por que que é? Aí os alunos dizem, professor, por que é? Por que é, professor? Eu aprendi, pronto, é desse jeito. Esse assunto aqui que vai justificar. O cara sempre pergunta o porquê das coisas, a gente vai entender mais ou menos. Outra coisa, professor, além desses três arcos notáveis, que são fundamentais, é como se fosse a base para a compreensão do conteúdo todo, a gente vai passar a entender que nós temos arcos que pertencem à circunferência, mas não na mesma volta. Eu sei que se eu perguntasse para vocês qual é, qual é a medida do arco que nós descrevemos ao dar uma volta completa, professor, você vai dizer para mim, 360 graus. Mas já percebeu também nas nossas duas últimas aulas que além do grau, nós temos outra unidade medida para trabalhar, que é o radiano. Vocês ainda lembram a conversão de unidades. Lembram também que dentro dessa circunferência trigonométrica, ao traçarmos o plano cartesiano, não é cruz credo não, tá bom, gente? Ao traçarmos o plano cartesiano, nós dividimos essa circunferência em, ó, for, quatro, quatro quadrantes. E que o principal da aula passada era saber reconhecer em que quadrante estava que arco. E outra coisa, eu posso rodar no sentido anti-horário, eu posso rodar no sentido horário. O que que muda, professor? Se nós estivermos percorrendo o arco no sentido anti-horário, a representação do arco se dá de forma positiva. Se nós estivermos percorrendo a circunferência trigonométrica no sentido horário, a representação do arco é negativa. Professor, que me perguntaram também na aula passada, tem ângulo negativo? Não. Como assim, professor? Você acabou de falar que o arco vai ser representado de forma negativa. Esse menos na frente não é para te dizer que o arco, ele é negativo. Não é, não. O menos na frente é só para você saber que lado que você vai rodar. Se você vai girar no sentido anti-horário, se você vai girar no sentido horário. Para quê, professor? Para saber reconhecer o quadrante. Gente, é de uma importância muito grande eu saber reconhecer o quadrante. Sabe por quê? Porque antes, vocês só estavam trabalhando com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E se eu disser que agora a gente vai trabalhar com seno, cosseno e tangente de qualquer arco, de qualquer valor, e saber reconhecer o quadrante é que vai me dizer se a resposta será positiva ou se a resposta será negativa. Meu bom dia, grande Gabriel. Botou lá o 2pi, que é a volta completa. Lazele também está sempre presente nas nossas aulas. Meu bom dia a todos do YouTube. Sejam bem-vindos. E hoje, professor, o que a gente vai estar fazendo hoje, meus amores? A gente vai definir o que vem a ser arco côngru. Todo o conteúdo se resume em duas definições. Eu saber o que é um arco côngru, que é o que vocês vão aprender na aula de hoje, e eu saber o que é um arco simétrico. Se eu souber esses dois, o resto é o resto. É consequência do que a gente vai apresentar hoje para vocês. Vamos entender o que é um arco côngru? Se você perdeu a aula passada, este material já está disponível para vocês lá na plataforma do canal de educação. Dá uma espiada lá, porque esse conteúdo é literalmente sequencial. Eu preciso saber, professor, tudo que foi visto nas aulas anteriores, para fundamentar bem e compreender melhor tudo que será apresentado nas aulas seguintes. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês. Continuamos dentro do estudo da circunferência trigonométrica, só que hoje a gente vai partir para outro segmento de estudos. Hoje nós vamos entender o que é um arco côngru. Por definição, professor, o que que vem a ser um arco côngru, professor? Arco côngru, por definição, mas eu vou repetir de novo, eu gosto de dar o spoiler logo, seria arcos que têm a mesma localização na circunferência trigonométrica. Repita aí comigo. Professor, são arcos que têm o mesmo endereço. Vamos traduzir dessa forma, que vai ficar melhor. Só que, novamente, para a gente entender essa questão de localização, eu preciso entender o que são quadrantes. Eu preciso entender, professor, que eu posso rotacionar a minha circunferência ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, mas os quadrantes são fixos. Eles são constantes. Os vizinhos, não, não. É, não vizinho, na realidade. Ele mora no mesmo endereço, Gabriel. Os vizinhos são os simétricos, ou é referente aos quadrantes que você está falando. Os vizinhos são os simétricos, que é justamente arcos que estarão em quadrantes diferentes. Em quadrantes. No caso do côngru, você lembra da geometria plana? Quando o cara dizia que uma coisa era congruente da outra, o que que era significado de congruente? Lá na geometria plana, congruente. Quando é que duas coisas eram congruentes? Congruentes, professor, quando era igual. É mais ou menos esse mesmo sentido. Aqui não é congruente, mas é côngru. Então, vamos lá, professor. Primeiro quadrante, localizou? Localizei, professor. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os quadrantes são fixos. Independente se eu vou rotacionar no sentido anti-horário, que é o positivo, ou no sentido horário, que é o negativo, professor, os quadrantes sempre têm essa mesma localização. Então, só recordando o Rapidex aqui com vocês, que eu preciso isso bem fundamentado. Se eu girar, professor, no sentido anti-horário, vou pegar até o marca-texto aqui para dar ênfase, professor. Eu vou representar os meus arcos de forma positiva, professor. Então, professor, o que mais eu tenho que entender? Se você pegar uma circunferência trigonométrica, eu acho que visivelmente você consegue perceber isso. Ela está dividida em quatro fatias. A pizza aí, professor, está dividida em quatro fatias. Cada fatia dessa, pelo tamanho, professor, tem 90 graus. Eu aprendi, professor, que este ponto aqui, na sua última aula, então, novamente, está o convite aí, vai lá na última aula, para você entender. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui, rápido, da nossa última aula, tá bom? Justamente para a gente dar início ao tópico novo hoje, que seria de arcos côngros. Este ponto aqui, que eu estou colorindo nesse exato momento, ele é o que nós chamamos de origem da circunferência trigonométrica. É o ponto de partida de qualquer análise, de qualquer situação. Então, se você for percorrer, professor, você vai caminhar agora, ó, andando, professor, na circunferência, você vai andando no sentido, professor, anti-horário. Quando o senhor chegar aqui, professor, neste pontinho aqui, o senhor já terá percorrido exatamente 90 graus. E aí, tudo bem? Caminhou, 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 90 graus. Continua caminhando, professor, chegou neste ponto aqui, professor. O senhor já terá percorrido 180 graus. Está fácil até então? Qualquer dúvida, vai lá no chat e coloca para a gente. Professor, continua percorrendo. Andando, andando. Professor, cheguei bem aqui, ó. Já andei quanto? Professor, está fácil. É de 90 em 90 graus? Isso, ó. 0, 90, 180. Professor, lá embaixo, 270 graus. Continua. Fecha a volta completa. Quando você fechar a volta completa, você vai parar lá no ponto de partida, né? É, professor, o senhor já vai ter percorrido um total de 360 graus. Esses valores que vocês estão visualizando de vermelho, eles são o que nós chamamos no estudo da circunferência trigonométrica de extremidades trigonométricas. Olha o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro chegando. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Estou acompanhando vocês aqui pelo chat ao vivo, tá bom? Estou fazendo um apanhado rápido do que foi trabalhado na última aula. Qual que é o conteúdo, professor? Caso vocês tenham desconectado agora, nós estamos fazendo o estudo da circunferência trigonométrica. Pode abrir o livrinho de vocês, quem tiver com o livro aí, tá bom? Localiza lá no sumário, estudo da circunferência trigonométrica. Hoje a gente vai estar falando que vem esse arco côngru. Vou precisar muito da observação de vocês e principalmente da participação. Não entendeu? O chat está à disposição de vocês para participação. Bom, prof, então peraí. Eu aprendi, professor, que eu tenho, aliás, tenho que aprender, né? Que a circunferência trigonométrica lá tem a região que representa o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, se eu perguntasse para você o ângulo de 30 graus, pergunta bem simples, está localizado em que quadrante? Você não porque todos os arcos do primeiro quadrante são arcos entre 0 e 90. Qualquer ângulo, professor, entre 0 e 90 graus, entre, viu, professor? Entre 0 e 90 graus está no primeiro quadrante, professor. Lembro eu que na última aula eu coloquei uma atividadezinha para vocês, onde eu perguntava, onde que se localizava, em que quadrante se localizava o 270 graus? Eu acho que ficou claro que o 200, o 0, 0. Opa, Tailane, bom dia, Tailane, é isso mesmo, Tailane, bom dia, Tailane, seja bem-vinda, querida. Mais gente chegando pelo YouTube. Então, veja bem, todos os arcos que eu tenho, professor, de 0 a 90, em 10, não, perdão, entre 0 e 90, está no primeiro quadrante, professor. O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, eles não estão em nenhum quadrante. Ficou claro? Eles não estão em nenhum quadrante. Por quê, professor? Porque eles são as minhas extremidades trigonométricas. Beleza? Então, se o cara perguntasse, professor, o 360 graus está em que quadrante? Nenhum. Oxe, professor, ele não está ali na circunferência? Ele, professor, é o limitador, professor. Ele é que separa o quadrante. Ele é uma extremidade trigonométrica. Fechou? Ele pertence ao próprio plano cartesiano. cartesiano. Então, professor, da mesma forma que eu analiso todos esses quatro quadrantes, ao rotacionarmos no sentido horário, eu posso fazer o mesmo, professor, rotacionando no sentido anti-horário, professor. O que que muda? Você viu que os quadrantes, eles são fixos, eles não mudam. O que que a gente está tentando recordar com vocês? saber localizar, saber localizar os arcos em cada quadrante. Opa, bom dia, Keilane. Opa, estou gostando. Está chegando mais gente pelo YouTube, tá bom? O chat aí está à disposição de vocês. À medida que vocês não entendam, qualquer coisa, não se acanhem em perguntar para o seu filho com vergonha. Pode perguntar, tá bom? Professor, então, peraí. Quer dizer que a única coisa que vai mudar para mim é que eu posso sair caminhando no sentido horário ou eu posso sair caminhando no sentido anti-horário. Se for no horário, eu vou representar os arcos com o menos na frente. Como assim, professor? Eu tenho este ponto aqui, professor, que é sempre a origem da circunferência. Se eu sair caminhando, ó, tô caminhando, 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 caminhando. Professor, quando o senhor chegar bem aqui, professor, o senhor já andou quantos graus? Se o senhor sai caminhando no sentido horário, professor. Professor, o senhor caminhou 90 graus ali, ó, o senhor caminhou 90 graus. Então, ali embaixo, seria o 90? Seria? Seria não. É, professor, só que na hora que o senhor for botar, o senhor não bota só 90. O senhor vai botar menos 90. O senhor vai botar menos 90. Por que, professor, que eu vou botar menos 90 lá na frente? Porque o senhor tá girando no sentido horário. Esse menos na frente não é pra te dizer que o arco é negativo. É só pra te dizer que a localização dele vai acontecer quando você rotacionar essa circunferência no sentido horário. Beleza? Bom dia, Lunária. Seja bem-vinda. E aí? Estão entendendo? Prof, então, se eu continuar aqui, o meu percurso, vou continuar andando, ó. Andei mais quantos graus? Professor, cheguei neste ponto. O senhor andou mais 90 graus, professor. O senhor tava no 90 lá embaixo. Se o senhor andar mais 90, o senhor vai parar no 180. Só que o senhor tá girando no sentido horário. Então, lá vai ser menos 180. Beleza, professor. Vou continuar andando, ó. Se eu chegar neste ponto aqui, andei mais 90 graus. 180 mais 90 graus, professor. Lá naquele ponto lá de cima. Isso, grande Gabriel. Muito bem. O senhor vai ter percorrido já, professor, 270 graus dessa circunferência. Continua andando, professor. Até chegar no ponto de partida, professor. Cheguei. Quando eu dei uma volta completa, percorri um arco de 360 graus. Novamente, coloquei aquele menosinho na frente, só pra você saber o sentido que eu estou rotacionando. Prof, eu acho que eu lembrei. Isso tudo foi visto na aula passada? Isso tudo foi visto na aula passada. Então, rapidinho, eu quero que vocês que estão conectados pelo YouTube, vocês que estão conectados pelo IPTV, meu diretor, abre só pra me ver. Só tá Baixa Grande do Ribeiro conectado com a gente? Tem mais polos? Deixa eu ver aqui, pra me puxar a orelha do pessoal aqui. Opa, tô vendo também. Bom dia, Eliseu Martins. Viu? Tô aqui acompanhando vocês. Tô espiando vocês daqui, tá bom? Fiquem à vontade pra participar. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Vocês vão lá no chat e respondem pra mim. Pode ser? As perguntas já estão na tela. Eu quero que você diga pra mim a localização, a localização de cada um desses arcos, de cada um desses sete arcos que estão na tela. Em A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho que o primeiro arco, ele é um arco de 15 graus. Professor, tá fácil. Tipo assim, professor. Eu, olhando pra essa circunferência, professor, eu sei que quem tá aqui são arcos do primeiro quadrante. Quem está aqui, professor, são arcos do segundo quadrante. Aqui são arcos do terceiro. E aqui são arcos do quarto quadrante. Ah, professor, mas essa parte é fácil. É importante eu saber isso? É importantíssimo. É a parte mais importante do conteúdo. Como eu falei anteriormente, se eu não souber localizar o arco, consequentemente, eu sempre vou ficar na dúvida quanto à solução. Sabe por quê? Esse conteúdo, ele sempre, ele chega num final onde eu tenha duas possibilidades. O resultado ser positivo ou o do resultado ser negativo. Então, peraí, professor. Nessa situação, se eu perguntasse o ângulo de 15 graus, ele está no primeiro quadrante. O Gabriel acertou lá. Tá faltando os outros participarem. O de 320 graus estaria em que quadrante? Perceba que o 320, ele é positivo. Então, para você localizar esse 320 na circunferência, você tem que rotacionar no sentido anti-horário. Professor, o 320, só apaguei esse terceiro quadrante que ficou feio. O 320, professor. Tá em que quadrante o 320? Professor, 320. Professor, se eu vou andar 90, 180, 270. Professor, o 320. Está no quarto quadrante. O pessoal não colocou lá para mim, mas eu acho que está pensando, está acompanhando direitinho. Professor, agora a letra C. O senhor tem ali um menos na frente. Menos 60. Aquele menos na frente é só para te dizer que se você for tentar localizar o quadrante, o senhor tem que rodar no sentido horário. O ponto de partida, professor, é sempre este ponto aqui, é sempre a origem da minha circunferência trigonométrica. Professor, então, se o senhor for localizar o menos 60, o menos 60, professor, vai estar no quarto quadrante, professor. Está no quarto quadrante também. Hoje, professor, como é que o 320 está no quarto quadrante? Como é que o menos 60 está no primeiro quadrante? Porque o 320, eu fui rotacionando, professor, eu fui rotacionando no sentido anti-horário. O menos 60, eu fui rotacionando no sentido horário, professor. No caso, se eu andar no sentido horário, ele vai bater bem ali no quarto quadrante. Professor, menos 120. Menos 120, professor, vai estar, já pensaram aí? Já estão com a resposta de vocês? Vai estar no terceiro quadrante. Se localizou direitinho? Vai estar no terceiro quadrante. Professor, agora ali a letra E, F e G, professor, não está, o arco não está sendo representado em graus. Ele está sendo representado em radianos. Professor, o que é isso? Aula passada. Te convido a dar uma espiada na aula passada. A primeira aula desse assunto, nós trabalhamos conversão de unidades. Verificamos que, professor, além do grau, para trabalharmos com ângulos, para trabalharmos com arcos, eu também posso representar um ângulo na unidade radiano. Então, para você, para você estar localizando, conselho. Uma das formas que eu tenho é transformar esse arco, professor, para grau. Para isso, eu pedi que vocês aprendessem que esse π aqui, professor, que é aquele π que vocês já conhecem como aproximação de 3,14, mas este mesmo π, ele só vale 3,14, gente, quando nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, com medidas lineares. Quando a gente está falando de ângulo, esse π, professor, esse π radiano, eu pedi que vocês aprendessem, ele vale sempre 180 graus. Toda vez que eu precisar transformar, professor, o π, ele vale 180. Então, se esse π vale 180, aqui seria 2 vezes 180 dividido por 3, professor. 2 vezes 180 dividido por 3. Esse ângulo aqui, 2 vezes 180 é 360, 360 dividido por 3 é 120 graus. Então, aquele ângulo corresponde a um arco de 120 graus. 120 graus está em que quadrante, professor? Está no segundo quadrante, professor. Você entendeu o que foi que eu fiz? Eu fiz 2 vezes o π, que vale 180 graus. O π, professor, ele corresponde a que vale a 180 graus. Então, ficou 2 vezes 180 dividido por 3, dá 120. A mesma coisa que na letra F. Olha o π de novo, professor. Esse π é 180, correto? Correto. Então, é 180 sobre 4, corretíssimo. 180 sobre 4, professor, é a mesma coisa que 180 dividido por 4, que dá um arco de medida 45 graus. Ou seja, 45 graus está em que quadrante, professor? Primeiro quadrante, não é verdade? 45 graus está no primeiro quadrante. Ou seja, o π sobre 4, radianos, pertence ao primeiro quadrante. Tem aquele último lá, professor. Olha, 3π sobre 2. Professor, este π aqui, ele vale 180. Vai ser 3 vezes 180, vai ser 3 vezes 180, dividido por 2. 3 vezes 180, dá 540. Dividido por 2, professor, este angulozinho aqui, o 3π sobre 2, ele vale exatamente 270 graus. Ixi, professor, 270 graus não está em nenhum quadrante, professor. 270 graus não está em nenhum quadrante. 270 graus é uma das minhas extremidades trigonométricas. Igual como o 0, o 90, o 180 e o 360 graus. Tudo bem até aí? O que a gente fez até esse exato momento? Nós recordamos nossa última aula. Nós recordamos como localizar um arco, professor, na minha circunferência trigonométrica e, principalmente, saber dizer em qual quadrante ele está localizado. É importante isso? É, sim, senhor. E hoje, professor, o que a gente vai estar vendo? Se vocês já me derem um ok, não, professor, essa parte aqui está tranquila. Eu só vou rodar aqui e vou ver onde é que bate o ângulo lá. Se está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. O que é que acontece? É que a gente está habituado a trabalhar com a circunferência trigonométrica considerando apenas que nós damos uma volta. Se eu der uma volta, professor, uma volta completa, eu estarei percorrendo um arco de quantos graus, professor? O senhor vai estar percorrendo um arco de 360 graus. Só que no estudo da circunferência trigonométrica, eu quero que vocês entendam que vocês podem dar uma, duas, três, quatro, cinco. Professor, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então, significa dizer que o arco daqui para frente, que até então era só até 360 graus, segundo o filósofo grego Bansladi, ao infinito e além, você percebe que o teu arco pode ser de qualquer valor. Professor, prof, olha só, 420, Gabriel, está onde? No primeiro quadrante? Gabriel colocou para a gente, será que dá isso aí mesmo? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho um arco ali de 420 no canto esquerdo da tua tela e tenho um arco de 780 graus. Para mim chegar naquele arco de 420, eu te pergunto, será que ele está localizado no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Eu lembro que uma volta completa tem 360 graus. Então, para mim chegar em 420, qual que é a conclusão lógica? Prof, o senhor vai ter que andar mais de uma volta. Então, tipo assim, eu tenho que este ponto aqui, professor, é sempre o zero grau, professor. É sempre a origem. Então, o senhor vai começar, o senhor quer chegar, professor, nesse cara aqui, nesse 420. Eu posso fazer isso fisicamente, manualmente, só que dá um pouquinho de trabalho. Raciocina comigo. Se eu sair dessa origem, professor, quando eu estiver andando aqui, já andei quantos graus, professor? O senhor já andou? 90, professor. Até longe, né, professor? O senhor quer chegar onde? No 420. Professor, então o senhor vai continuar andando, professor. Já andei quanto? 180. Já cheguei no 420? Ih, professor, até longe, professor. Continuemos. Professor, será que o cara está no terceiro quadrante? Ainda não, professor. Já andei quanto? 270. Professor, dá logo a volta grande nesse negócio aí, professor. Dá logo a volta grande. Vou já explicar essa definição novamente. Tem muita gente que chegou agora, Gabriel. Prof, continua andando. Andei, 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 andei. Ufa, professor. Dei a volta completa. Já andei quanto? 360. Já cheguei no 420? Não, professor. Então, o senhor vai ter... Continua andando. O senhor vai entrar na segunda volta. O senhor vai entrar na segunda volta. Então, peraí, professor. Se o senhor já andou 300... Quando o senhor parou aqui, ó. O senhor já andou 360. Já está pertinho, não está? Falta quantos graus para nós percorrermos o 420? 360, professor. Deixa eu ver. 360 para 420. Professor, falta o senhor andar mais 60 graus. O senhor está bem aqui, né? Então, significa dizer que o senhor andar mais 60 graus... O senhor vai andar mais 60... Estou andando, estou andando, estou andando. Professor. Bem aqui, professor. Bem aqui vai ficar o 420 graus. Bem ali, professor. Por quê? Porque quando o senhor andar até aqui o 360... Se o senhor andar aqui, professor, mais 60 graus... 360... Andando mais 60 graus... Vai interar, vamos falar dele... Vai interar o 420. Agora, tu presta atenção... Onde foi que eu parei depois que eu dei toda essa caminhada aí? Depois que eu fiz toda essa atividade física? Eu parei em que quadrante? Professor, o senhor parou no primeiro quadrante, professor. E aí, professor? Mas aí dá muito trabalho eu ficar rodando, rodando... Até saber onde é que o cara vai parar? Não tem um cálculozinho, não, que me ajude a localizar o quadrante? Tem sim. Eu queria passar a ideia para vocês. A mesma coisa acontece com o 780 graus. Como é que eu conseguiria localizar o 780 graus? Simplesmente andando, rotacionando. Cara, ó... Você está aqui. Aqui é o ponto de partida, é o zero. Se você for andando, vai acompanhando comigo, ó... Estou andando, 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 ó... Ih, professor. Cheguei bem aqui, professor. Já andei quantos graus? 360 graus, professor. E, professor, você é longe do 780. Continua andando, você vai adentrar na segunda volta. Se você rodar mais uma vez, professor, mais uma volta, ó... Estou indo para a segunda volta, professor. Quando eu dei a segunda volta, professor, já andei mais 360. 360, mais 360. Já andei quantos graus, professor? 360, 360, 360, 720 graus. Estou chegando no cara, estou chegando, estou chegando. 720, vai nos dedinhos aí. 720 para 780, professor? 60 graus. Então, a gente teria que andar mais... Professor, ele ia parar no mesmo lugar. Aqui seria o 780 graus. Só que, para evitar de eu ficar, professor, andando, andando, eu entendo o seguinte. Quantos 360 cabem dentro do 420? Quantos 360 cabem dentro do 780? Se eu simplesmente perguntasse para vocês, quantas voltas eu teria que dar para chegar no 420? Você ia dizer para mim, professor, se eu teria que dar uma volta e um restinho, e andar um resto de caminho. Quantas voltas completas eu tenho que dar para percorrer o 780? Para chegar no 780? Professor, no 780, você ia ter que dar uma volta, 360, duas voltas, e andar um resto de caminho até chegar no 780. Você imagina esse 780 graus, gente, como se fosse a distância que você vai percorrer nessa circunferência. A distância que eu tenho em uma volta completa, professor, ela corresponde a 360, correto? Então, para chegar no 780, você tinha que andar 360, 360 de novo, e mais 60. E o cara ia parar no primeiro quadrante. Ou seja, para nós sabermos quantas voltas completas eu dou, professor, é só o senhor pegar o arco e dividir por 360, que é para você saber quantos pedaços, quantas partes de 360 cabem dentro do 420. Agora, contigo, faz divisão. 360, professor, vezes quanto? Dá 420. Professor, é 360 vezes 1. Dá 360 para 420, sobra quanto? 60 graus. Não é uma divisão exata, professor, por quê? Porque sobra o resto. Deixa eu colocar uma coisinha para vocês, que os alunos acabam errando. Gente, nesse assunto, neste assunto, não pode usar a calculadora. Não porque eu não queira que vocês utilizem. Não é isso, não. E até pode, se você souber como utilizar. Por quê? Porque o que eu quero que vocês busquem nesta divisão, olha o que é que eu quero que vocês busquem. Eu quero sempre que vocês achem o resto. Quer ver, pega a tua calculadora do smartphone aí, para você ver. Se você pegar na calculadora, eu vou pegar a minha aqui. Se eu pegar na calculadora, 420, deixa eu pegar aqui, para saber quanto é que dá. Mas não sei quanto que dá, não, de cabeça, não sei não. Então, 420, estou fazendo aqui na calculadora, 420 dividido por 360. Olha só quanto foi que deu o resultado. Professor, 420 dividido por 360, o resultado deu 1 vírgula. Deu esse resultado. Esse resultado, professor, é uma dízima periódica. É uma dízima periódica. Esse resultado, ele não vai me ajudar a resolver as situações, problemas. Por quê? Porque quando eu quero que vocês realizem essa divisão, sério mesmo, eu estou querendo que vocês descubram o resto, professor. É a parte mais importante dessa divisão. Vocês descobririam o resto. Por quê, professor? O resto, você lembra na minha fala? Eu estava dizendo que você tinha que dar tantas voltas e andar um resto de caminho. Esse resto, gente, esse resto, ele vai te dizer onde que aquele arco para. Como assim, professor? Se você compreendeu bem, professor, a história aqui que a gente tentou desenvolver com vocês aqui, quando eu divido 420 por 360, eu vou encontrar um quociente. Aquele quociente, ele sempre, vou repetir, ele sempre vai representar a quantidade de voltas completas que você vai dar, porque dentro do 420 cabe um 360 completo. Então, eu vou dar uma volta para percorrer 420 graus. Eu vou dar uma volta completa, professor, e vai sobrar um resto de 60 graus. Tudo bem até aí? Professor, então, significa dizer que aquele 420 graus, professor, ele está no primeiro quadrante, porque ele está dizendo para mim que o senhor vai dar uma volta completa, parei aqui, e o senhor vai andar mais 60 graus. O senhor vai parar aqui, ó. Então, aqui, professor, é o 60 graus, aqui é o 420 graus. Tanto o 60 graus quanto o 420 graus, eles têm a mesma localização na circunferência, eles têm o mesmo endereço na circunferência. Os dois estão localizados neste ponto. Estão pegando a ideia? Perguntem, perguntem. Então, peraí, professor. Se eu fizer a mesma coisa com 780, a única coisa que muda é que quando eu fui percorrer 420 graus, eu dei uma volta e sobrou um resto de 60. Para percorrer 780, eu peguei 780 dividido por 360. Deu duas voltas, professor, e tem que andar um restinho de 60 graus. Professor, o que é que eu quero que vocês entendam? Que, professor, esses 60 graus, como eu falei para vocês, que não é para utilizar a calculadora, é o que eu estou buscando. É o resto, professor, que vai dizer para mim onde que o 420 e o 360 vão se localizar na circunferência. Ou seja, o resto aqui, professor, não foi 60 graus? O resto aqui não foi 60 graus? Foi. Então, o 60 graus está ali, professor. Em que quadrante? No primeiro. 60 graus está no primeiro, professor. Posso dizer, então, professor, que o 420 graus também está lá no primeiro quadrante, está no mesmo lugar dos 60, está no mesmo endereço dos 60. Ou seja, 60 graus, 420 graus, 780 graus, professor, tem a mesma localização na circunferência. Ou seja, aqueles três arcos pertencem ao primeiro quadrante. Professor, se arcos estão no mesmo endereço, no mesmo local, professor, esses três ângulos aqui, esse, esse e esse, professor, todos eles moram aqui, professor, neste pontinho da circunferência. Todos eles, por terem a mesma localização, é o que nós chamamos de quê, professor? De congruência. Eles são chamados de arcos congruentes, professor. Por quê? Porque eles têm a mesma localização na circunferência. O que são arcos congruentes? São arcos que têm a mesma localização na circunferência. Professor, qual que é a importância disso? Você não vai trabalhar com seno, cosseno e tangente? Se eu perguntasse para você, quanto que é, quer ver como você sabe responder? Quanto que é o cosseno de 60 graus? Alguém sabe me dizer? Coloca no chat para mim. Ou o pessoal pelo IPTV, ou o pessoal pelo YouTube. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Professor, o cosseno de 60 graus, eu lembro lá na tabelinha, na musiquinha, vale 1 meio. Cosseno de 60 graus vale 1 meio, professor. Pois eu vou mudar a pergunta. Quanto que vale o cosseno de 420 graus? Professor, eu não aprendi isso aí, não. Eu aprendi 30, 45 e 60. Cosseno, viu, Gabriel? Você tinha colocado ali, raiz 2 sobre 2 seria o de 45 graus. No caso, 1 meio. O cosseno de 60 é 1 meio. Quanto que seria o cosseno de 420 graus? Gente, também é 1 meio. Quanto que é o cosseno de 780 graus? Professor, também é 1 meio. Oxe, professor. Todos dão 1 meio? Deu, gente. Todos dão 1 meio. Por quê, professor? Porque o 60 graus é como se fosse gêmeo do 420 e é gêmeo do 780. Por isso, eles têm a mesma localização. Eles são classificados, definidos como sendo arcos côngros, que por definição congruência quer dizer igual. Ah, então por isso que eu preciso saber o que é um arco côngros? Por isso, gente. Por quê? Porque agora eu posso te dar qualquer ângulo. Então, se eu te der um ângulo que o seu valor ultrapassa o 360 graus, a primeira coisa que você vai ter que saber é esse cara é côngru de quem? Ou seja, eu tenho que verificar se ele é côngru do 30. Eu tenho que verificar se ele é côngru do 60. Eu tenho que verificar se ele é côngru do 45. Para quê, professor? Para você saber quanto é que vale seno, cosseno ou tangente desse arco. Então, você entendeu como é que eu trabalho com arcos côngros? Entendeu mesmo? Então, por definição, o que são arcos côngros? Dois arcos trigonométricos são chamados de côngros, professor. Quando eles têm a mesma extremidade e se diferenciam apenas pela quantidade de voltas inteiras dadas no ciclo trigonométrico. Essa é a definição técnica, matemática. De forma simples, professor, são arcos que estão no mesmo quadrante e no mesmo local. São arcos que têm a mesma localização na circunferência. Então, eu posso dizer que os arcos de 420 graus e de 780 graus são congruentes, professor. Por quê? Porque eles têm a mesma localização na circunferência. Professor, você lembra da história do resto que eu pedi que vocês fizessem a divisão por 360 graus e dividisse lá, professor? O senhor ia ter o quociente que ia ser sempre a quantidade de voltas. Não era isso? Você ia ter o quociente que representaria para a gente a quantidade de voltas, professor? E o senhor disse para mim procurar sempre o resto. É isso mesmo, gente. O resto, professor, da divisão, o resto da divisão, no estudo da circunferência trigonométrica, é o que nós chamamos de primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. No caso aqui, Gabriel, o seu dividendo é o arco que ele vai te dar. No caso, o 420 e o 780 seria dividendo. O divisor é o 360 graus, o quociente sempre vai ser a quantidade de voltas e o resto é sempre a primeira determinação positiva. Então, quando o cara fala de congruência, quando o cara fala olha, eu quero achar um arco côngru, a ideia é você tentar localizar logo a primeira primeira determinação. Aí, às vezes, o aluno não dá nem tanta importância para esse detalhe. Por quê? Por se tratar apenas de uma divisão. Pois, por incrível que pareça, aqui é a parte mais importante, professor, dessa análise. Por quê? Novamente, eu vou trabalhar, gente, daqui para frente com arcos de qualquer medida. Professor, onde é que eu teria uma aplicação prática nisso aí? Você tem a roda de uma moto? Roda de uma bicicleta? Tem, professor? Tem que fazer alinhamento, balanceamento, aquele coisa todinha lá? Tem, professor. Aquelas máquinas lá, alguns parâmetros delas, elas seguem essa questão aí, ó. Rotacionar, o cara lá vibra. Eu depois vou tentar ver se eu trago uma aplicação, uma animação bem prática para vocês verificarem isso aqui. O pessoal sempre diz onde é que eu uso isso na minha vida. É mais ou menos o raciocínio. Professor, olha o valor daqueles arcos lá. 2.550, 1.470. Pensa comigo, aqueles valores são superiores a 360? São, professor. Então, se os caras são maiores que 360, a primeira coisa que você vai pensar é a seguinte. Eles devem ser côngros de alguém. Eles vão estar lá naquela circunferência ali, professor. Vocês que estão acompanhando a aula, já pegaram a ideia? Vocês saberiam me dizer em que quadrante está o 2.550? Em que quadrante está o 1.470? Vocês saberiam fazer? Professor, eu poderia ir contando, ó. 360, mais 360, mais 360, mais 360, mais 360, até chegar naquele valor. Pode? Pode. Vai tomar muito tempo? Vai. Posso me atrapalhar? Pode. Se eu já entendi, professor, que uma volta tem 360 graus, e eu te perguntasse qual seria a operação matemática que nós devemos realizar para saber quantas voltas eu tenho que dar para percorrer aquele 2.550 e aquele 1.570. Professor, é só o senhor dividir por 360. É só o senhor dividir por 360. Primeiro quadrante, Gabriel, é isso mesmo? Para, para aonde? Quando eu digo para aonde, eu estou te perguntando a primeira determinação positiva. Então, essa parte aqui, ela é fundamental para vocês compreenderem o todo. Aí, quando eu chegar lá na frente, que eu começar com funções trigonométricas, que é o que efetivamente o Enem cobra, dentro do conteúdo de funções trigonométricas, eu tenho tudo isso que a gente está definindo. Eu disse, professor, isso é muito difícil, eu não estou entendendo. Aí, eu vou lembrar. Você lembra o que é arco côngru? Você lembra o que é arco simétrico? Que eu ainda irei explicar. Lembro não, professor. Faltei essa aula. Ou, ah, eu lembro que o senhor falou desse negócio aí mesmo. Eu digo, ah, você lembra, né? Mas não lembro o que é. Ah, por isso que não está entendendo. Então, se você não entender qualquer detalhe, por gentileza, pergunta para a gente. Prof, então, espera aí. Toda vez que eu for saber a localização, eu vou só dividir, gente. Ali vai dar 360 vezes 7, professor. Dá exatamente, professor, 2.520 graus. Para 2.550, sobra 30 graus de resto. Pronto, professora. Só essa conta que eu queria que vocês fizessem. Aquele 30 graus, eu estou atrás daquele 30 graus, professor. Quando eu fiz essa divisão, professor, eu já entendi que aquele 7 lá, professor, ele está dizendo para mim que para me chegar, isso, no mesmo endereço, fica até fácil você memorizar, Gabriel. Para me chegar naquele 2.550 graus, eu vou ter que dar 7 voltas completas e andar um resto, até na minha fala, andar mais um resto de caminho de 30 graus. Então, professor, 30 graus está em que quadrante, professor? Está no primeiro quadrante. Professor, vou fazer a mesma coisa com o outro valor. 1.470 dividido por 360. 360 vezes 4 dá 1.440. Para 1.470, falta 30 graus de resto. Olha o resto da primeira divisão, olha o resto da segunda divisão. O que é que eu posso concluir? Eu posso concluir, professor, que o 2.550 e o 1.570, eles têm a mesma localização na circunferência. Onde eles estão localizados? Qual é o endereço, como o Gabriel colocou, qual é o endereço do 1.470? Professor, o 1.470, ele mora na casa do 30. O 2.550 mora na casa do 30. Ou seja, eles são côngros do 30. Eles são iguais ao 30. Eles têm a mesma localização na circunferência. Qual é a localização deles na circunferência, professor? A localização deles é o 30 graus. A primeira determinação positiva deles, professor, é o 30 graus. Vocês entenderam? Então, se o cara perguntasse para mim, qual é a primeira determinação positiva do 2.550 e do 1.470? É o 30, professor. É o primeiro, professor. É o arco que se encontra dentro da primeira volta. Ah, entendi. Porque o 1.470, ele foi encontrado, professor, depois que o senhor deu quatro voltas. O 2.550, para o senhor chegar nele, o senhor teve que dar sete voltas, né, professor? E andar mais 30 graus. Vocês entenderam? Perguntem. Entenderam? Vou colocar outro exemplo. Professor, eu quero que vocês verifiquem para mim se os arcos que têm medidas iguais a 1.380 graus e 3.540 graus são arcos côngros. Professor, como é que eu faço para saber se esse cara e esse cara são côngros? Eu tenho que verificar se eles têm a mesma localização na circunferência. Se o resto estiver na extremidade, ele será côngros? É, é sim, Gabriel. O resto só vai te dar a localização. No caso, se o resto for uma extremidade, eu só não vou poder te afirmar o quadrante. Eu só não vou poder te afirmar o quadrante, porque eu sei que 0 grau, 90, 180, 270 e 360 são as nossas extremidades trigonométricas. Eles não pertencem a nenhum quadrante. Mas a localização deles pode ser uma extremidade trigonométrica? Pode sim. A gente vai ter uma aula também para fazer análise específica das particularidades, das definições para essas extremidades. No momento, eu quero só que vocês entendam como achar um arco côngros. Só isso. Eu acho que vocês entenderam. Professor, pega o 1.380, divide por 360. Pega o 3.540, também divide por 360. O que nós vamos encontrar? Vai ter o quociente, vai ter o resto. Divisão simples. Aquela divisão normal que você faz desde o ensino fundamental. Professor, ali vai dar 360 vezes 3, professor? Dá quanto, professor? Vai dar 1.300. 360 vezes 3. Não, dá 1.300, dá 1.080, perdão. 1.080, 1.300, não, 300, porque eu olhei o resto, veio na minha cabeça. Dá 1.080. 1.080, professor, para 1.380, sobra quanto de resto? 300 graus. Professor, peraí. Então, se eu já achei aquele 300 graus, quer dizer que aquele 1.380, ele vai parar em cima do 300 graus? Isso, gente. Quer dizer que para você percorrer um arco que tem medida 1.380 graus, o senhor vai ter que dar 3 voltas completas. quando você der 3 voltas completas, você já terá percorrido 1.080 graus. Para chegar no 1.380 graus, você vai ter que andar mais 300. Ou seja, se eu andar mais 300, eu vou parar no quarto quadrante. Vou fazer a mesma coisa com o 3.540. Se o resto também for 300 graus, professor, eles são congros? Sim, professor. Então, 360 vezes quanto dá o mais próximo de 3.540, professor? 360 vezes 9. Ou seja, para o cara chegar naquele ângulo, ele vai ter que dar 1, 2, 3, ele vai ter que dar 9 voltas completas. E andar mais quanto, professor? 9 voltas? 360 vezes 9, professor? Dá exatamente 3.240. Testa aí. 360 vezes 9 dá 3.240. Para 3.540, sobra 300 de resto. Professor, ó, mesmo resto. 300, 300. Eu posso perguntar, esse cara e esse cara, são arcos congros? São, professor? São arcos congros? Sim, professor. Tanto o 300, o 1.380, o 3.540, eles têm a mesma localização na circunferência. Ou seja, se eu te perguntasse, em que quadrante está o 1.380? No quarto, professor. Ele tem a mesma localização do 300, porque ele é igual ao 300. Vamos falar assim, ele é congruo do 300. Ou se você não quiser falar congruo, você pode falar congruente. Tanto faz. Eu também posso dizer que o 3.540 está em que quadrante? Está no quarto. Professor, de novo, por que que eu preciso saber logo, que eu fiquei curioso, senão eu não vou nem aprender esse negócio. Por que que eu tenho que saber em que quadrante o arco está? Gente, de todo o conteúdo que a gente vai estar vendo, o teu resultado, para determinadas perguntas, ele pode ser um resultado positivo ou um resultado negativo. Quem diz para mim se o resultado da minha conta será positivo neste assunto, se o resultado dessa conta será positivo ou se esse resultado vai ser negativo, é o quadrante. Se o quadrante for positivo, professor, ele está em que quadrante? Professor, aí depende. O senhor está analisando seno, cosseno ou tangente. Análise do seno, professor, para o primeiro quadrante, diz que os arcos que estão no primeiro e no segundo quadrante são positivos. Qualquer ângulo que tiver no primeiro ou no segundo quadrante terá seno positivo. E arcos que estão no terceiro e no quarto quadrante terão senos negativos. Para cosseno, professor, não te preocupa não que eu vou ter uma aula só disso. Variação de sinal do seno, variação de sinal do cosseno. E de forma bem prática mesmo, tá? A gente vai colocar as imagens, aí você vai entender. Eu não vou só te dizer porquê que é positivo lá, não. Eu vou desenhar, literalmente, você vai compreender pelo desenho lá porquê que o cara é positivo, porquê que o cara é negativo. Mas, entendendo primeiramente a localização, eu tenho que saber o quadrante, fechou? Deixa eu ver se tem mais umas aqui para a gente estar verificando essa relação de congruência. Professor, está aí. Nessa última aí, nós acabamos de encontrar que a primeira determinação positiva é o arco de medida 300 graus. Professor, sempre o resto está ali embaixo, em destaque, observação. O resto da divisão é chamado de primeira determinação positiva. Então, se eu estiver lendo, está aí no teu livrozinho, abre lá no conteúdo. Se tiver uma questãozinha, que pergunte qual é a primeira determinação positiva, você já sabe. É o resto. Entendeu, professor? De boa. Mais uma, para a gente finalizar essa primeira aula de hoje. Será que o 4.080 e o 4.800 são congrus? Professor, toda vez vai dar congru? Não sei. A gente está fazendo aqui. Até agora, os arcos que nós testamos são congrus, sim. Não sei este agora. Mas, para achar a congruência, divide por 360, professor. Divide por 360. Você faz a conta, pega a folha de rascunho, vai fazendo. 360 vezes quanto? Resolve lá, professor. Vai ficar 360 vezes 11, dá 360. Para 4.080, vai sobrar 120 graus de resto. Professor, eu só posso dizer que aquele 4.800, ele é congru do 4.80, se o resto também for 120 graus. Faz a divisão do segundo lá, professor. 360 vezes 13, professor. Para 4.800 também sobra 120. Opa, professor. Eles são arcos congrus? São, professor. Por quê? Porque eles têm a mesma localização na circunferência. Que localização é essa? Os 120 graus, professor. Eles moram na mesma casa dos 120 graus. Ou seja, o 4.800, o 4.080, eles pertencem ao segundo quadrante dessa circunferência trigonométrica. Logo, professor, a primeira determinação positiva desses dois arcos equivale ao 120 graus. Tudo bem? Então, você entendeu a definição? Mais na frente, eu vou começar a explicar, a definir, eu digo assim, por conta da primeira determinação positiva, aí vocês já vão lembrar. Ah, lembrei aqui o que é, professor. É a localização na primeira volta. Prof, então, o que eu vou precisar saber, professor? Vocês já entenderam o que é que são arcos congrus? Treinar aí, ó. Eu quero que vocês achem para mim a primeira determinação positiva daquele arco lá, 1415. Professor, o senhor já deixou claro para mim que a primeira determinação positiva, professor, nada mais é do que o resto. Então, se o cara pergunta para mim, eu quero a primeira determinação positiva desse cara, ele está querendo saber, professor, em que quadrante ele para. Ele quer saber em que arco ele para. Se eu sei o arco que ele para, obrigatoriamente, eu também vou saber o quadrante. Professor, é só o senhor pegar o valor, dividir por 360. toda vez, professor, é 360 vezes 1, 360 vezes 2, 720 vezes 3, dá 1.080 vezes 4, 1.440 passa, professor. É 1.360 vezes 3, dá 1.080. Para 1.415, sobra de resto, professor, 335 graus, Gabriel. Você fez 4 voltas completas e tirou 25. Pode ser, pode ser assim também, Gabriel. Pode ser assim também. Mas aí, desse jeito aí, você encontrou menos 25. Você está rotacionando no sentido horário. Não é verdade? Como aqui, olha a palavrinha. Essa sua que você colocou, Gabriel, que eu ainda vou comentar, essa que você achou, é a primeira determinação negativa. Aqui eu quero a primeira determinação positiva. Então, se eu quero a primeira determinação positiva, significa dizer que nós temos que rotacionar a circunferência no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Logo, professor, entendi. A minha primeira determinação positiva é o 335 graus, ou seja, só que localização na circunferência é o quarto quadrante. Vocês entenderam até então? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. Não é intervalo, não vai embora. A gente volta já já com mais circunferência trigonométrica. Até daqui a pouquinho. 2. 2. 3. 5.